Oi gente, o vídeo de hoje é resenha pra vocês, se você me segue no Instagram não é novidade e se você não me segue vai me seguir lá agora porque preciso assistir vocês por lá que eu comprei essa máscara, é da Seda by Mina Secrets, né, que é a colágeno mais vitamina C restauração intensa, é uma máscara nova, parece eu comprei na drogaria São Paulo e aí no dia que eu comprei eu mostrei lá no Instagram, perguntei se vocês já tinham usado 96% falou que não, então eu corri pra usar, pra agilizar essa resenha e trazer pra vocês logo, tá, é uma máscara de tratamento, tem colágeno e vitamina C na composição testei e hoje vou contar tudo sobre ela pra vocês, então se você gosta de vídeo de resenha de mim, da Nina, sei lá, tá à toa, clica no gostei, se inscreve no canal se não foi inscrito e o link do Instagram tá aqui embaixo pra você seguir também, bora A máscara de tratamento Seda by Mina Secrets, colágeno mais vitamina C, possui uma fórmula que ajuda na regeneração intensa do cabelo, é ideal pra quem busca fios brilhantes e saudáveis O colágeno é conhecido por regenerar as fibras capilares e proporciona fios nutridos e brilhosos e a vitamina C é um potencializador da luminosidade do cabelo A textura dela é mais ou menos, gente, ela é bem fluida, não chega a ser muito líquida mas também não é muito grossa, ela escorre com bastante facilidade tem aquele cheirinho normal de produto pra cabelo e o cheiro é bem gostoso mesmo Então depois de lavar meu cabelo com shampoo, eu fui aplicando a máscara mecha a mecha no meu cabelo Na embalagem, diz pra você aplicar no cabelo até as pontas, evitando a raiz e deixar por 3 minutinhos Então foi isso que eu fiz, respeitei o tempo de pausa, enxaguei, finalizei o meu cabelo, sequei e eu fiquei bem surpresa com o resultado Apesar de ter falado que eu voltei a usar Seda recentemente Eu ainda fico meio insegura com alguns produtos Mas esse daí eu nem pensei No dia mesmo que eu comprei, eu já usei, já comecei a usar Já usei algumas vezes e todas as vezes eu tive resultados bem legais O cabelo ficou extremamente macio O frizz desapareceu E como ele fala que o cabelo fica brilhoso, ele realmente fica, gente O meu cabelo ficou com aquele brilho espilhado que a gente ama Soltinho e não pesou em nada Gente, eu preciso começar falando, né, porque eu sou designer Pra quem não sabe A embalagem, apesar de simples, eu achei muito fofa É um tom de rosa com dourado, bem bonitinho Aí aqui do lado da embalagem tem umas estrelinhas Achei muito fofa É uma embalagem simples, mas pra um produto de farmácia eu achei bem bonitinho Eu não esperava nada Eu usei sem pensar e gostei muito do resultado Eu vou deixar aqui embaixo no box de descrição o link pra comprar se eu achar E a composição Mas eu comprei na Drogaria São Paulo e eu acho que o preço dela era R$26, uma coisa assim E ela tem 300g, então pra um produto que você ache assim em qualquer lugar Eu achei que super valeu a pena, tive um resultado bem legal E fiquei curiosa pra usar o resto da linha, mas não usei Se você usou o resto da linha já me conta aqui embaixo que eu quero saber Deixa seu comentário se você já tinha visto essa máscara, se você já usou, o que você achou Comenta aqui embaixo Não fecha o vídeo sem clicar no gostei E sem se inscrever no canal se não for inscrito Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!